Que sucesso, hein, Robson? Ô, meu amigo Vander Brasil, sucesso no Brasil, hein? Mas um dia vai chorar por mim. Um dia vai chorar por mim. Exatamente. Composição? Composição Robson Moreno e Playboy da Guitarra, Cristiano, meu parceiro. Rapaz, esses nomes é forte, hein? O Brasil inteiro logo vai acompanhar mais e mais músicas sobre essa composição maravilhosa que está vindo. E essa música, sem falar que está sendo bem executada na internet, nas redes sociais e breve vai ganhar o Brasil inteiro, né? Com fé em Deus, estamos juntos. Grande slide. Para você que está fora de Goiânia, de Goiás, olha, as rádios da Goiânia que mais estão tocando essa música. Música muito bem executada e vem mais uma música aí, não é? Simbora. Qual que é a música que está vindo aí? Meu Tudo. Ô, coisa boa. Essa também é sucesso. É uma música mais orçante, mais romântica? Essa é a música mais romântica para a galera que quer ficar mais juntinho, com a abençoada aí. Aquele abraço gostoso. Abraçadinho. E ouvindo Robson Moreno. É isso aí. Mais uma vez, Robson Moreno! Música 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 Hoje eu acordei com saudades de você, passei a mão do lado, mas cadê você? Só restou o seu cheiro do meu entredom, que cheiro bom. Na noite passada, você fez acontecer, eu me senti amado, assim como ninguém. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, se for assim, quero pra sempre ser o seu refém. Da sua boca, do seu olhar, dos seus cabelos, do seu sorriso a me iluminar. Trazendo mais essa vontade de te amar, do seu cheiro, do seu cheiro, do leve toque, das suas mãos, do seu andado. Que me deixa sempre sem noção, quando você chegar perto de mim, você é meu tudo anjo que sonhei pra mim. Música 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 Música